Oi pessoal, tudo bem? É o Fábio aqui do canal Leve Preço. Eu vou mostrar esse item aqui, que é um item que eu já queria mostrar há algum tempo e agora a gente conseguiu um para poder mostrar. O que é isso aqui? Parece uma turbina, mas na verdade funciona como se fosse uma bomba centrífuga e ela serve para adaptar em ponta de roçadeira. O que é que você vai fazer? Essa bomba, você adapta ela na ponta da roçadeira, você tem uma bomba que pode dar até 11 mil litros de vazão por hora num lugar remoto, né? Você pode ir para encher tanque, para mudar a água de lugar, transposição, enfim, o que você precisar, longe de onde não tem energia, você vai conseguir. Ela tem uma vazão muito boa, ela é leve, pequena, portátil, fácil de transportar, tá? E eu vou mostrar para vocês um detalhe. Eu vou colocar o link na descrição dela do Mercado Livre, para quem quiser comprar, o link vai estar lá, tá bom? E isso aqui é o seguinte. Ah, mas a minha roçadeira serve? Minha roçadeira não serve? Como que eu vou saber? Então, eu vou explicar para vocês. Esse modelo aqui é o modelo para tubo externo da roçadeira, que ele vai encaixar aqui. 28 milímetros. Você tem que ver se o tubo tem 28... Ah, mas qual marca é a minha roçadeira? Olha, do jeito que eu vou explicar, é melhor que eu olhar a marca. Tubo externo, diante externo do tubo, 28 milímetros e eixo cardante, aquele eixinho que fica dentro do tubo, ele vai encaixar ali, ó. Ele encaixa ali, tá vendo? E ali são nove estrias. Aí, você mediu sua máquina... Ah, mas a minha é 26, não é 28, como é que eu faço? Não tem problema. Então, agora que eu vou chegar onde eu quero. Essa máquina, esse detalhe aqui é o seguinte, ela vem com esses acessórios aqui, ó. Já vou mostrar para que que serve, tá bom? É... Isso aqui, essa pecinha que vem aqui, ó, ela é um adaptador. Se a sua máquina for com tubo de diâmetro 26, porque 80% das máquinas do mercado tem um tubo 26... É padrão. Tubo 26 milímetros ou 28 milímetros. E eixo cardan, que é o que vai tracionar ali, nove estrias. Aí, ela vem com essa peça. Se a sua for 26, você põe essa peça aqui e encaixa o tubo. Se não for, você põe direto, tá? Aí, aqui, ó, você encaixa ela como se fosse a ponteira, né? Bota o tubo aqui, prende esse parafuso no furinho, aperta. Aqui, ó, é o filtro, o pré-filtro que você vai encaixar aqui, que é a parte que vai sugar a água. E a saída dela é de uma polegada. É muito simples a instalação. Vem com aquele bico, né? É aquele adaptador parecido de torneira. Você coloca a borracha de vedação e vai rosquear ele aqui. Pronto. Aí, aqui, você pode colocar a mangueira. Você vai pegar a máquina, trava o acelerador dela, mergulha na água e sai a mangueira aqui e usa. Sem medo, sem nada. Funciona muito, é muito bem. E é um produto muito barato. Porque a unidade motriz, que é a força, o torque, você já tem com a sua roçadeira. Né? Então, isso aqui, você vai colocar... Você vai ter uma bomba muito eficiente, muito forte, por muito tempo. Tá bom? Então, é isso. Eu queria mostrar esse detalhe aqui, que é essa bomba, que é um produto que está no mercado aí, que ajuda muito, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição e manda esse vídeo aí para quem você acha interessante. Pode mandar nos grupos de WhatsApp e também dá uma olhada lá no nosso canal. Se quiser, segue lá e dá um like, beleza? Então, tá. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.